Olá a todos. No vídeo de hoje, vamos explorar um elemento fundamental da infraestrutura de tecnologia da informação, o servidor de banco de dados. Vamos entender o que é um servidor de banco de dados, como ele funciona, quais são suas vantagens e como é aplicado em diversas áreas. O que é servidor de banco de dados? Um servidor de banco de dados é um sistema de computador dedicado que gerencia e armazena dados de forma centralizada. Ele é projetado para fornecer acesso seguro e eficiente aos dados, permitindo que os usuários realizem consultas, atualizações e manipulações dos dados de forma organizada. Como é o funcionamento do servidor de banco de dados? Um servidor de banco de dados funciona como uma camada intermediária entre os usuários e o banco de dados. Ele recebe as solicitações dos usuários, processa essas solicitações e retorna os resultados relevantes. O servidor de banco de dados gerencia o armazenamento, a organização dos dados em tabelas e a integridade dos arquivos. Vantagens do servidor de banco de dados. O uso de um servidor de banco de dados traz várias vantagens. Aqui estão algumas delas. Organização e estruturação dos dados. Um servidor de banco de dados permite a criação de esquemas de dados bem definidos, com tabelas, relacionamentos e restrições, o que facilita a organização e a estruturação dos dados. Isso torna mais fácil localizar e manipular as informações desejadas. Acesso e compartilhamento de dados. Um servidor de banco de dados permite o acesso simultâneo de vários usuários aos dados, garantindo a consistência e a integridade das informações. Isso facilita o compartilhamento de dados entre diferentes aplicativos e usuários, promovendo a colaboração e a eficiência. Segurança dos dados. Os servidores de banco de dados oferecem recursos avançados de segurança, como controle de acesso, autenticação, criptografia e auditoria de dados. Isso protege os dados contra acessos não autorizados e garante a confidencialidade e a integridade das informações. Desempenho e escalabilidade. Os servidores de banco de dados são projetados para lidar com grandes volumes de dados e garantir um desempenho eficiente. Eles oferecem recursos de otimização, como índices e consultas otimizadas, que permitem consultas rápidas e eficientes mesmo em grandes conjuntos de dados. Além disso, os servidores de banco de dados são escaláveis, permitindo o crescimento do armazenamento e do processamento de dados conforme necessário. Aplicações do servidor de banco de dados. O servidor de banco de dados é amplamente aplicado em diversos setores. Aqui estão algumas das principais aplicações. Empresas e organizações, empresas de todos os tamanhos utilizam servidores de banco de dados para gerenciar informações comerciais, como dados de clientes, registros financeiros, inventários e processos operacionais. Setor governamental. Agências governamentais utilizam servidores de banco de dados para gerenciar dados governamentais, registros públicos, informações de cidadãos e outros dados essenciais para a administração pública. Setor de saúde. No setor de saúde, os servidores de banco de dados são amplamente utilizados para armazenar registros médicos eletrônicos, resultados de testes laboratoriais, imagens médicas e outras informações clínicas. Isso permite um acesso rápido e seguro às informações médicas, contribuindo para um melhor atendimento ao paciente. E-commerce e varejo. Empresas que operam no setor de e-commerce e varejo dependem de servidores de banco de dados para armazenar informações de produtos, transações de vendas, histórico de compras de clientes e dados de inventário. Isso permite uma gestão eficiente das operações de comércio eletrônico e um melhor relacionamento com os clientes. Aplicações web. Servidores de banco de dados são amplamente utilizados em aplicações web, como redes sociais, blogs, sistemas de gerenciamento de conteúdo e muito mais. Eles armazenam informações de usuários, dados, postagens, comentários e outros dados relacionados, permitindo a funcionalidade e a interatividade dessas plataformas. O servidor de banco de dados desempenha um papel crucial na gestão e organização de dados em diversas áreas. Ele oferece vantagens como organização estruturada dos dados, acesso simultâneo e compartilhamento seguro, segurança dos dados, desempenho eficiente e escalabilidade. Empresas, organizações e setores como saúde, governo, e-commerce e aplicações web dependem do servidor de banco de dados para armazenar e gerenciar informações cruciais. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e até a próxima!